Vem comigo, moleque doido! Eu sou o Plinio Ruas e estamos começando mais um vídeo desse canal e para que eu possa continuar fazendo conteúdo semanalmente aqui, eu só te peço uma coisa para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Essa é a melhor forma de ajudar a gente a crescer. Gente, esse conteúdo é um estudo de aplicação de batida que acontece no meu curso Violão para Churrasco então pode haver adaptações por questões didáticas. Eu estou disponibilizando para vocês todos, mas é claro que os mínimos detalhes só acontecem lá dentro do curso. Então vê aqui na descrição que eu estou deixando um cupom de desconto para você que está assistindo esse vídeo, tá? Não vai perder, depois não fala que eu não avisei. Eu vou te conquistar de uma só errada para te perder Eu levei tanto tempo para te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante O que já trocou fora de amor por um instante O isso é Você é outro que Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Não caiu pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Agora tô com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas se eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Morri se der, mas se eu troquei No coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Agora tô com essa Se liga que toda semana eu tô postando conteúdos novos Que vai fazer você evoluir no instrumento Então é muito importante que você assista E a única forma de não perder nada por aqui É se inscrever no canal Então aproveita agora e clica aí E também ativa o sininho pra você receber a notificação Quando eu postar o vídeo novo Beleza? Eu sou Plínio Ruas Vou ficando por aqui Um beijo e tchau Eu sou Plínio Ruas E aí Legenda por Sônia Ruberti